e fala tropa do beck na voz o vídeo está insano vou deixar os 10 melhores food da nova atualização de três dedos tropa é o que vocês mais procura que no youtube aqui no canal se esperem muito então já se inscreve no canal já deixa aquele like são insano para fortalecer o canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo são se puder compartilhe o canal também para chegar é isso como é que vocês acharam do vídeo aí e tamo junto tropa é isso como é que vocês acharam do vídeo é isso como se você já está E aí E aí